A conquista do título facilita a tua permanência no futebol do Rio de Janeiro no Vasco ou o interesse do futebol português do Belenense permanece, Tita? Não, o Belenense tem interesse na minha contratação. Eu primeiramente vou analisar com as pessoas do Vasco a possibilidade de continuar no Brasil e no Vasco da Gama e estudar, logicamente, as propostas que vêm de fora. Na saída do vestiário, Tita é saudado como herói pelos torcedores. Um herói que prefere festejar o título apenas com a família. Tito, o Vasco está comemorando uma churrascaria na Zona Sul e você em casa com a família. A tradição sua é isso, né? É, eu sempre, depois dos jogos, eu venho para a minha casa. Isso aí já na época de Flamengo eu nunca tive o desejo de comemorar depois dos jogos. Eu não participo desse tipo de atividade. E Roberto tinha razão. O Vasco quer ir para frente. Uma falha de Leandro no passe e o ataque mais eficiente do campeonato parte rápido para o gol do título. A matada de Roberto, o passe e o chute. Tita enlouquece de alegria. Tem vontade de jogar a camisa para a torcida, mas se contém e corre para o abraço com o Lazzarone. Veja de novo a jogada e o décimo terceiro gol de Tita no campeonato. Tita, 16 anos de Flamengo, 5 meses de paixão pelo Vasco. E o Zico, velho companheiro de Tita no Flamengo? Que personagem rico, tão acostumado a jogadas de gêmeo. Zico cobra falta, um minicórnio. E a trave não deixa, atrapalha o gol da consagração. Aqui, Zico assusta. Mazinho, que anulava o ponta-renato, teme a presença do galinho e mete a mão na bola. O juiz não vê. No segundo tempo, um choque com Giovanni e pronto. Zico está fora. Que personagem sofrido, tão acostumado às dores de uma contusão. Pode ser joelho, um estiramento. Agora é o tornozelo. E acaba ali o campeonato pra ele. O Vasco está na frente no placar e recuado na partida. Domina o meio campo. Acerta na tática. O Vasco também faz catimba. Faz falta. Um recurso desleal, mas eficiente. Esse foi outro recurso. O Vasco usou e abusou na demora da reposição de bolas no segundo tempo. Foi comum ser umas como essa. Demora na cobrança de falta, muita conversa com o juiz. E o atraso no jogo em pelo menos quatro ou cinco minutos. E já estamos nos últimos minutos de jogo. Bebeto, o chuta e o Acácio manda pra fora a última esperança do Flamengo. Veja de novo a defesa do goleiro do Vasco. O menos vazado do campeonato. Outro importante personagem dessa decisão. E fim de jogo. Outro time entra em campo. É a invasão dos torcedores. Vasco campeão. Começa o delírio no Maracanã. Beleza de partida, Luiz. Obrigado, Luiz. A importância desse título pra você, Lázaro. É o prazer de estar trabalhando no Vasco da Gama. É uma atuação maravilhosa. A garra, a vontade e a aplicação do pessoal foi fundamental nessa vitória. Estou muito feliz porque foi uma vitória suada, uma demonstração de garra, de aplicação. E seria injusto se o Vasco consiga essa graça campeão nesse campeonato. E bom com o gol teu, né, Tito? Melhor ainda. Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama se sentiu. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte, Sul, Norte, Sul.